A gente então está jogando aí com o melhor Uranus do Brasil, rapaziada. O melhor Uranus do Brasil caiu no meu time e olha no que deu. Vamos ver aí, hein? Top 1 Uranus. O Uranus Supremo. Supremo Top 1, né? É o Uranus Supremo. Vamos ver como esse Uranus aqui se comporta. Faz tempo que eu não vejo um Top BR Uranus. Salve, Joana. Salve. É nóis, mano. Tamo junto. Olha o Size lá. Pra ver. Me dá seu Buff, o Build. Vai entrar aqui, rapaziada. O menino é perigoso. Famoso criminoso. Ligeiro. Puxar aqui pra resetar, né? Importante. Tá, beleza. O show desceu. O Vapo. Meu Jango pegou o Buff. Tá, Sussu. Agora eu vou incomodar lá no... No Bululus, cara. O Roger foi e parou pra fazer a Gota ainda lá. E aí eu vou puxar de novo. Vou lá puxar de novo. E o Marginal aqui protegeu. Tá, tô apanhando muito, hein, cara. Tô apanhando muito. Ok, ok, ok. Calma. Primeira ameaçada é só pra ele achar que eu sou muito vesgo. A segunda é a do Vapo. Ok, finalização. Ok, ok, ok. Tudo nóis. Tudo nóis, rapaziada. Tudo nóis, tudo nóis. Botinha feita. Vamos de quarta cura. Vou tá batendo lá no mid, hein. Tá, desviou. Tartaruga dos caras. O Uranus vai tentar roubar. Eu roubo aqui no gancho, hein. Não vai dar tempo. Nossa, cara. Sério isso? Apesar que a gente não ia matar, talvez. Tá ok, tá ok. Tá ok. Ok, ok, rapaziada. Por enquanto é suave. Vou dar B, vou dar B. Não, mano. Começou difícil. Ah, a poça? Não liberei a poça? Eu liberei a poça. Não, não liberei a poça. Ah, não dei B, cara. Deixa eu liberar a poça aqui pra rapaziada. Caraca, cara. Sai fora, sai. Meu recal tá bugado. Tem que ir lá pro top. A poça é liberada, hein. Ok, ok. Ok, ok, ok. Tem que ir lá no bot. Ele tá indo lá. Tudo na paz. Meu time vai levar a turre. Meu time full objetivo. Cara, os caras não viram o show vindo, mano. Tá, ok. Tartaruga é nossa. Hora de ensinar uma lição a vocês. Ai, não deu a tropinha. Tá, será que os caras vão tartaruga? Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Ah, eu tô um pouco vesgo nessa, né? Tô um pouco vesgo. Tá, beleza. Tá bom, tá bom. Não deu tão bom assim. Nossa, focou errado. Ah, se ele focou o tanque, o ADC. Mano, esse ADC focou o tanque, né? Tá, matou pelo menos. Esse ADC tem 5 mil partidas de ADC. Mas deu bom porque eu UTEI bem na hora do Roger pegar ali a tartaruga. Aí UTEI, a gente pegou. A questão de farm, a gente tá bem igual ali. Tá ok. Tá, o Popo ainda solou. Agora o jogo nice. Nossa, morreu. Tchau, você quer levar o top, não. Eu posso começar a acertar já? Posso parar de meme? Posso começar a acertar, rapaziada? Eu posso começar a acertar agora. Depois dessa. Tá, ok, ok. Tô dando só, matando geral lá. Tá, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Embora eu tô sem HP. Meu Deus do céu. Tá, morreu. Nossa, não morreu. Matilda tem 3 kills dos caras. Ei time, obrigado. Time bom. Vai acelerar. Ok, ok. Nossa. Tá, Naniya matou um. Ok. Beleza, belezura, rapaziada. Por enquanto tá tudo ok. O Franquim 4-3, né? Tranquim 4-3. Agora a gente vai de oráculo. Vou rushar um oráculo aqui. Mó saudade do oráculo. Mó saudade do oráculo aqui. Opa, escapou. Opa, escapou. Tá, ok. Só ameaçadinha de lei, né? Cara, alguém cancelou minha ult no Roger, velho. O problema é o Cecílio, cara. Tem que puxar o Cecílio pra matar. E se ele ficar colado comigo, dependendo do que eu puxar, pega ele ainda. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, bilhotes. Ok. Ok. Tá, ok. O Hashimi tá por aqui. Cara, o Adil, você não vai pegar o Red, não? Aí, é F demais. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Vamos lá, vamos lá, filhotes. Saiu uma das ult. Ok. Matilda saiu. Tenho que pegar o Cecílio. O Cecílio tá incomodando muito, principalmente o meu ADC, cara. O meu ADC morre pro Cecílio. Ah, meu Deus. Que mentira. Ok, ok. Pescada que é uma roupa. Hora de ensinar uma lição a vocês. Feitiço de batalha indisponível. Vamos ver, vamos ver. Ó, eu tenho um show aqui. Nossa. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Aliado eliminado. Dupla eliminação. Meu Deus, sai, Lorde. Nossa. Eu ia falar, meu Lorde tá trolando, cara. O Lorde tá trolando aqui. Aí, foi um naníaco, rapaziada. Finalmente. Finalmente abriu o dano do menino ali. Fez o naníaco. Nice. Tá. Seguinte, vamos de defesa. Vou fazer um protetor de adena pra não morrer pro Cecílio. E só vamos. Boa tarde. E aí, o Luess... Luessilon, né? Sabe, sabe? O famoso Roger Open. Vai. O que é? Tu não é, tu não é, senão. Che, Maria. Ok, ok, ok. aí é só esperar Lord agora E aí E aí E aí é só corre socorre e não ficar de olho e vamos ficar de olho choco calçom E aí e eu tenho que pagar Spotify velho me sentindo triste não é que no Spotify tem umas músicas sem direitos autorais tem né E aí E aí E aí Ah tá E aí E aí E aí E aí é um de cada vez rapaziada faça fila e essa fila faça fila o nosso poupou quase foi de base E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o que isso aqui de uma senha de frango Nice Nice e deixa eu te ensinar umas coisinhas filhotes E aí Ok 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 vamos correr vamos correr que nós mas tá é o seguinte agora a gente vai de que vai de armadura peito bruto para ganhar móvel speed é isso é isso Oi boa e aí quem dá ali dá ali E aí a vitória nas pt de hoje já tá ligado né vitória nosso sobrenome só perdi a que tinha selena no meu time e por enquanto né essa que talvez a gente perca e não acabou ainda mas tá sendo a live da vitória E aí coincidência sei quase rapaz deixa eu te ensinar umas coisinhas melhores tá bom tá bom tá bom o porão vai matar os dois aqui aqui e aí e nós e a Anania matou roger pelo menos é o único objetivo de jogar matar roger mataram roger e na principal tá quanto Oi e aí Gui não sabe o cara tentei velho e aí 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 Ok Mata o Roger, cara Pelo amor de Deus Tá, acho que eles matam Ai, ai Talvez a briga no próximo Lorde será nossa Os caras tá... Ah, Lenda corre com Lenda Cai, mas normalmente Cai com Lenda mais fraco do que Lenda mais forte Tem uma divisão assim de ela Mesmo sendo Lenda 1 Mesmo sendo Lenda 1 Até chegar no Mítico Até o Mítico 5, beleza Aí lá no Mítico você vai ver os olhos diferentes Apesar que você for Lenda 1 e pegar Mítico contra Aí ok, né E aí, pô, a gente pega Mítico Já Mítico já muda o rolê Eu não tenho muito dessa Tá, vamos ver aqui Tá, matamos o Shu já Isso é bom Puxando o Minion aqui pra farmar Muito Minion aqui, cara Que GG, rapaziada GG, GG Top 1 Urano Você acha que ele vai perder? Vai perder nada Confio Melhor Urano de todos, rapaziada O melhor Urano de todos Top 1 Supremo Ajudei a ganhar, ajudei a ganhar Mas deu bom Razoável Foi legal Mais 8 GG, GG Ó, todo mundo Orinho Pá Mackie Johnson MVP do Top 1 Uranus, né Que fazia tempo Quando vejo um Uranus A build clássica, né Dele Nice, nice Casando bastante de dano E GG G1 Tchau 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 Ah!